E gente, essa aqui é a melhor receita de macarrão que eu já fiz na minha vida Olha só que maravilha, gente Aqui na frigideira, ó, a gente vai colocar um pouco de azeite Pode ser óleo E vamos colocar as linguiças Não tem uma quantidade certa, tá bom? Bom pessoal, fritou muito bem Agora a gente vem aqui com alho, gente Aqui coloquei mais ou menos 6 dentes de alho, tá bom? Seguinte, a gente vai misturar aqui muito bem E depois a gente vai colocar água Assim para retirar a acidez do ar Um pouco de água Agora na frigideira, pessoal, vamos colocar aqui, ó, manteiga Mulheres bem cheia, tá bom? Aí a gente espalha aqui muito bem Enquanto a manteiga tá derretendo A linguiça aqui, ó, já fritou muito bem Manteiga derretida, a gente vem aqui, ó, metade de um repolho, gente Essa receita aqui também dá super certo com repolho roxo Agora a gente vem aqui com uma cenoura bem ralada Por cima dos ingredientes eu venho colocando orégano Pimenta do reino a gosto Vamos adicionar também noz moscada A gente vai colocar agora uma colherzinha de chá, sal Lembrando que já tem sal na massa Vou adicionar aqui agora um fio de azeite Seguinte, pessoal, agora a gente vai deixar murchar muito bem a cenoura e o repolho Pronto, pessoal, já refoguei aqui muito bem Agora a gente vem com o macarrão Ó, esse aqui é o macarrão Certo? Espalha aqui muito bem E agora a gente vem com a linguiça, gente Olha só que receita incrível Finalizamos aqui com cheiro verde E, gente, essa aqui é a melhor receita de macarrão que eu já fiz na minha vida Olha só que maravilha, gente A gente vem puxando de baixo pra cima para misturar muito bem E essa é a nossa receita de macarrão delicioso, gente Olhem só Esse macarrão é incrível E pronto Agora a gente finaliza aqui com o queijinho por cima Se vocês quiserem comer assim, é opcional, tá bom? Que em casa o pessoal gosta de queijo Então a gente vem colocar aqui por cima mesmo, tá bom? E agora finalizamos a nossa receita Olhem só que incrível, gente E essa é a nossa receitinha fácil e deliciosa de hoje Deixe sua nota para esse vídeo, gente E muito obrigado por estarem até aqui E até o próximo vídeo Grande abraço E fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí